O que é o canal da saudade? É cartasaudadeelicorreia.com Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial Mulher, faz o pai abandonar os filhos Me chamo Sabrina, tenho 42 anos E quero contar um pouco da minha vida, da minha história Meu pai e minha mãe, quando eu e meu irmão ainda éramos pequenos Começaram a se desentender no casamento Eles sempre arrumavam motivo para discussão Na verdade, tanto um como o outro era culpado Porém, vendo que aquilo estava causando sofrimento para nós Eles decidiram se separar Pois viram que não dava mais para continuarem juntos daquela maneira Eu e meu irmão ficamos como a mãe E agora, ela dava um duro danado para sustentar a casa Pois a pensão que recebia de meu pai não era lá essas coisas Logo, o papai se envolveu com outra mulher E de vez em quando, muito de vez em quando mesmo Ele aparecia aqui, em casa, para nos visitar Não foram muitas vezes Mas quando ele vinha, eu e meu irmão ficávamos muito felizes Nessas visitas, mamãe não fazia festa para papai Mas também não o tratava mal Não o destratava E mamãe também nunca nos colocou contra o nosso pai Mesmo ele envolvido com outra mulher Pelo contrário Ela dizia que o fato do casamento não ter dado certo Não queria dizer que papai era má pessoa E que nós, como filhos, deveríamos amá-lo e respeitá-lo sempre Com o passar do tempo, as visitas de nosso pai foram diminuindo de frequência E teve vezes que ele chegou a ficar dois meses sem aparecer em casa E então, mamãe nos contou que aquilo estava acontecendo Pois agora papai estava morando com essa outra mulher E que ela, a outra, era muito ciumenta E não queria que o nosso pai viesse mais nos ver Pedimos então, para que mamãe nos levasse até a casa do nosso pai Mas ela nos explicou que também não poderia fazer isso Pois essa mulher já havia deixado bem claro Que não queria saber de nós lá na casa dela Não queria esse negócio de transtorno Não queria essa coisa de encheção de saco Dos filhos do primeiro casamento dele Na verdade, nem eu e nem meu irmão Não entendíamos o porquê daquela mulher não querer que papai viesse nos visitar E de tanto insistir com mamãe Ela resolveu um dia ir até a casa então dessa mulher Que papai morava com ela Para procurar papai e dizer que nós estávamos sentindo a sua falta Que o fato dele estar com outra pessoa Estar vivendo outra vida Não o isentava de ser nosso pai De nos visitar Quer dizer, ele tinha como obrigação agir como pai mesmo Estando com outra pessoa Bom, a verdade é que isso acabou em uma confusão Mas uma confusão tão grande Que por pouco nossa mãe não foi espancada por essa mulher Ela não entendia, não queria entender Que mamãe estava lá só por nossa causa Ela imaginou que a nossa mãe tinha ido lá na casa deles Porque queria voltar com papai Queria ver se trazia papai de volta Não era isso coisa nenhuma Era dizer para papai que apesar de tudo Ele era nosso pai E ele tinha que agir como pai Os filhos precisam da presença paterna Eu só sei que depois disso A união de meu pai com essa mulher Ficou abalada Porque ele também não esperava a reação dela Em relação a nossa mãe E papai sofreu muito com isso Pois ele realmente gostava dessa mulher Vamos dizer assim que ele amava essa mulher Mas não esperava que ela reagisse dessa forma Em relação a nossa mãe Depois disso Com a união abalada junto a essa pessoa Um dia Papai apareceu em nossa casa E aquilo foi uma grande alegria Para mim e para o meu irmão Nós corremos abraçá-lo Mas ele nos afastou E de uma maneira muito fria Começou a dizer Olha Sua mãe me causou um grande problema Quando foi na minha casa Pedir que eu visitasse vocês Eu também sinto muito a falta de vocês Mas infelizmente Eu não vou poder mais visitar vocês Eu gosto demais da minha mulher E depois do que aconteceu Ela resolveu Que vamos mudar para o Mato Grosso Onde ela tem a família dela E me proibiu de ver vocês Até porque lá em Mato Grosso Vai ser difícil vir para São Paulo Não se preocupem Pois eu sempre mandarei o dinheiro Eu sempre pagaria a pensão de vocês Mas visitá-los Vai ser muito difícil E depois de dizer tudo isso Papai virou as costas E foi embora Para sempre Sinceramente Eu não consigo entender Como um pai Simplesmente anula seus filhos De sua vida Para atender A um capricho de uma mulher Ainda que ele ame essa mulher Oras Essa mulher teria que entender Que papai teve uma vida anterior Papai tinha filhos De outra pessoa De outro casamento Desde então Eu coloquei na minha cabeça Que meu pai Na verdade Não nos ama Pois se amasse Ele jamais aceitaria Uma coisa dessas Ele brigaria Ele exigiria Ele bateria o pé Dizendo o seguinte Eu te amo Mas eu também amo meus filhos Eu quero estar com você Mas não posso abandonar meus filhos Só sei Que são 32 anos Sem notícias dele São 32 anos De muita tristeza E angústia Pois na verdade Nem sabemos Se ainda ele é vivo Ou morto Mas esteja onde estiver Eu quero que através Aqui do canal Youtube do Eli Correa Através dessa minha carta Eu quero que ele saiba Que eu e meu irmão Sempre o amamos muito E apesar de tudo Estaremos sempre de braços abertos Caso um dia Ele queira voltar Para nos ver Ele caso um dia Queira conhecer os seus netos Porque tanto eu Quanto o meu irmão Somos casados E já temos filhos Papai Orlando Estaremos sempre De braços abertos Caso você queira um dia Voltar Para nos ver E conhecer os seus netos Essa é a minha história História de dois filhos Que se viram privados De seu pai Por causa de sua mulher Que simplesmente Não aceitava Que ele tivesse Contato Conosco O que uma mulher É capaz de fazer Para afastar O pai Dos seus filhos Que saudade De você Mulher Faz o pai Abandonar os filhos História do canal Youtube Eli Correia Oficial O que ela O que ela É a minha história